96 mil reais, você mandar por 10 anos dá 960 mil reais, 10, 15, 20 mil reais como Nova Jersey, como Canerica, um carro aqui que as mulheres aqui dá, só volta se for deportado. Fala, acambada gente fina, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Scol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, se você precisar de assessoria para vistos, mundo dos vistos, passagens, passagens promos, para você que está aqui nos Estados Unidos, precisa de um carro aqui na região de Boston, a JR Carseios, eles tem duas lojas aqui na região de Massachusetts, uma em Revere e uma em Newton, carro facilitado com as prestações baixas pessoal, olha só onde o Thiago Scol está aqui, muita gente aqui no parque, pessoal ali brincando com cachorro, as crianças aqui, um bebezinho ali, hoje em dia o pessoal está voltando para o Brasil, só deportado, só deportado, você não vê mais ninguém voltando, por livre espotânea vontade, e eu vou destrinchar sobre esse assunto, só eu, você, você e eu, mais ninguém, campada de gente fina, então, campada de gente fina, mandar aqui bater um papo com vocês, falar sobre esse assunto, que eu estava vendo uma moça no Instagram, ela estava falando que aqui nos Estados Unidos, as coisas estão muito difíceis, né? Ela falou que ela está tendo dificuldade para arranjar emprego, para arranjar casa, para alugar, coisa e tal, eu peguei até uma casa aqui que está em reforma, padrão temporário, viu pessoal? Isso aqui é um padrão temporário para colocar energia para essa casa aqui, que está em reforma. Eu até falei para ela, eu falei para ela, tem voo que sai todos os dias daqui de Boston, vai para Miami, e de Miami te devolvo você no Brasil, é só você voltar, mas o pessoal não quer voltar para o Brasil, hoje em dia ninguém mais volta para o Brasil, ninguém mais volta, ninguém quer, o pessoal só volta deportado, não volta deportado, só volta a força, só volta a força. Eu vejo muita gente falando assim, tem muitos aí, né, que não gostam dos Estados Unidos, eu não sei porquê, mas não cansa de assistir vídeos sobre os Estados Unidos, mas não gostam dos Estados Unidos, tem muitos. Vocês que não gostam, você não vê as pessoas voltando para o Brasil, por quê? Porque os Estados Unidos é maravilhoso, pessoal, isso daqui é uma terra que você planta, sua colheita vai ser avassaladora. Hoje em dia o camarada é imigrante ilegal aqui, ele consegue mandar para o Brasil 10, 15, 20 mil reais, o dólar ao valor que está, quem vai querer voltar? Quem vai querer voltar? E quem vai cometer o mesmo erro que muitos cometeram no passado? Porque antigamente o pessoal cometia esse grande erro, esse grande erro, o pessoal vinha, trabalhava aqui na área da pintura, da carpintaria, da faxina, aí chegava no Brasil, comprava uma padaria, comprava uma barbearia, comprava um restaurante, coisas que as pessoas nunca fizeram. Então hoje em dia o pessoal não comete mais esse erro, não comete mais esse erro. Isso daí é um dos motivos, de vários motivos que tem. O ilegal hoje em dia, aqui na região de Massachusetts, principalmente que é um estado de santuário, e tem vários outros estados, como Nova Jersey, como Canérica, o ilegal hoje em dia, ele vive muito bem aqui, né? Ele vive muito bem, ele tem praticamente quase todos os direitos de um cidadão americano. Um dos grandes direitos que ele talvez não tem, que eu diria, é o direito de votar, e o direito de ir para o Brasil e voltar. Mas o resto, praticamente todos, praticamente todos. Se ele quiser pagar um seguro de saúde, ele consegue ter acesso à saúde igual o americano tem. Se ele quiser não declarar o imposto de renda, que a grande maioria aqui faz, ele consegue também ter acesso ao plano de saúde gratuito do governo de Massachusetts. Então hoje, o ilegal, ele vive relativamente bem. Um dos grandes problemas que tem aqui é o problema da carteira de motorista, o que já vai ser resolvido no próximo ano. Mas mesmo assim, se o camarada for parado pela polícia, praticamente não dá nada. Ele vai para uma corte, paga lá na corte 200, 300, 400 dólares, o juiz libera ele. Então muitos hoje em dia, os ilegais, eles vivem relativamente muito bem aqui. Claro que eles não têm o emprego dos sonhos deles, né? Mas eles vivem muito melhor do que estaria no Brasil. Um dos outros grandes motivos que o pessoal não volta, é porque hoje, por exemplo, o dólar está valendo 5 reais um dólar. Então o pessoal está mandando muito dinheiro daqui para o Brasil, está juntando muito dinheiro. Ou outros também, não mandam muito, mas procuram a qualidade de vida. O pessoal hoje está vindo muito para ficar aqui. O pessoal, muitos desistiram do Brasil. Muitos desistiram do Brasil. E hoje também a gente tem acesso à internet. A gente tem acesso à internet. A gente sabe o que está ocorrendo no Brasil. A internet hoje fala para a gente em tempo real o que está ocorrendo no Brasil, como está a violência, como está a política, como está a mídia, como está a sociedade, como está esse tipo de negócio, aquele tipo de negócio. Hoje em dia o pessoal sabe como está no Brasil. E eles sabem que o Brasil não está passando por um bom processo. Desde a época da Dilma, o Brasil está tentando se reerguer novamente. Então muitos não voltam mais. O dólar começou a subir lá no impeachment da Dilma. Ele bateu 3,70 e a partir dali nunca mais caiu. Sempre foi subindo, 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 subindo. Nos últimos duas, três semanas, que agora bateu 5,4, 5,5. Então você pega aí, se você mandar 8 mil reais para o Brasil todo mês durante 10 anos, você consegue juntar 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. 8 mil reais vezes 12, né? Dá aí 96 mil, se você mandar 8 mil reais vezes 12 meses, dá 96 mil reais. Se você mandar por 10 anos, dá 960 mil reais. Quando que você vai conseguir juntar 960 mil reais no Brasil em 10 anos? Então as pessoas vêm, elas realmente estão ficando aqui, realmente estão ficando. Muitos estão mandando muito dinheiro para o Brasil, não estão voltando porque têm um medo, o receio de abrir algum comércio, algum negócio e dar errado. Um dos grandes problemas também que tem, pessoal, a gente tem que ter consciência. A gente tem que ter consciência. Sabe o que acontece muito? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo aqui. Tem uma caminhonete antiga aqui com a pá de raspar neve, né? Está vendo aquele? Aquele dali é um carrinho simples, mas vou mostrar para vocês um negócio aqui. Vou mostrar para vocês um negócio. Está ventando aqui, está ventando. Vocês não estão percebendo que está ventando, mas está ventando. Eu espero que o áudio esteja saindo bem. Olha só, vou mostrar para vocês. Esse carro aqui, pessoal, isso daqui é uma CR-V da Honda. É um carro aqui que as mulheres aqui da faxina, das house cleaners, usam muito aqui nos Estados Unidos. Usam muito. Elas usam muito esse carro. Aí o que acontece? Muita gente, já aconteceu isso com outros amigos meus que voltaram para o Brasil. Meus que voltaram para o Brasil e se arrependeu. O que acontece muito? Eles pegam. O pessoal vem para cá. Deixa eu pegar uma sombra aqui para ficar melhor para vocês. O pessoal pega muito. Essa CR-V ali, vamos supor que a mulher vem aqui, uma faxineira, uma house cleaner, vem aqui, consegue juntar aí um milhão de reais. Aí ela pega e fala assim, vou voltar para o Brasil, vou voltar para o Brasil com um milhão de reais depois de 10 anos. Vou comprar o carro que eu dirigi aqui nos Estados Unidos. Aqui dali é um carro simples aqui nos Estados Unidos. É um carro que todo trabalhador braçal geralmente consegue adquirir. Aí ela fala, vou comprar o carro top lá do Brasil. Esse daqui é um carro top aí no Brasil. Esse é um carro top. Aí a pessoa vai para um sinal, se ela morar em uma cidade grande ou morar até mesmo nas capitais, ela corre o risco de ser assaltada. Ela corre o risco de ser assaltada. E um carro desse que é de rico no Brasil, que aqui não é um carro de gente simples, aqui você nunca vai ser assaltado nem com carro de gente rica nem com carro de gente simples. No Brasil um carro que é simples aqui é de pessoas ricas aí e corre o risco de você ser assaltado. Então o pessoal está sabendo através dos noticiários na TV que a violência no Brasil está muito grande. Então o pessoal não quer voltar muito por conta da violência. Você pega aquela CR-V que eu mostrei para vocês, quanto é um carro desse aí no Brasil? Não sei, 130, 140, 150, 200 mil reais? Não faço a mínima ideia, mas com certeza é mais de 120, 130 mil reais. Porque todo carro da Honda e da Toyota aí no Brasil é quase 200 mil reais, 150 mil reais. Aí a pessoa pega, junta, trabalhou aqui, ficou 10 anos aqui trabalhando duro, trabalhando duro, ralando. Então volta para o Brasil e é assaltada. E isso a gente já viu com outros exemplos de pessoas que voltaram e é aquilo que eu volto a falar para vocês. A gente aprende muito com o erro dos outros, com o erro dos outros. O pessoal hoje não volta, o pessoal hoje só quer voltar forçado. O pessoal só volta hoje mesmo se for deportado. Porque viver aqui ilegalmente, principalmente no estado de Massachusetts, ninguém vai te encher o saco. Não é igual na época do Barack Obama. Aqui não tem a violência que tem no Brasil. Aqui você consegue trabalhar de uma forma, em um serviço simples de house clean, na construção. Você consegue ter acesso a um carro de rico no Brasil e você não vai ser assaltado. Aqui você consegue juntar dinheiro, porque pode ser que você mande o dinheiro daqui para o Brasil, mas pode ser que sua aposentadoria seja aí no Brasil. Muitas pessoas falam, Brasil nunca mais. Eu não digo Brasil nunca mais. Eu sempre falo, se eu for aposentar, eu quero aposentar no Brasil. Somente lá naquelas praias de Porto de Galinhas lá, que eu acho que é maravilhoso. O pessoal hoje, eles não pensam mais em regressar para o Brasil. Eles pensam muito em ficar aqui, ter uma qualidade de vida aqui, ter uma qualidade de vida, tentar se estabelecer aqui, que é um país onde você planta as coisas corretamente, sua colheita vai ser avassaladora. E eles não pensam mais em regressar para o Brasil, porque eles não querem cometer os mesmos erros que muitos cometeram. E hoje, graças à internet, você sente saudade dos seus entes queridos? As pessoas matam essa saudade através pela internet. Uma conversa de WhatsApp, uma conversa pelo FaceTime, pelo Instagram, ninguém mais quer voltar. Você não vê ninguém voltando, você não vê ninguém voltando. O pessoal só volta se for deportado. Todo mundo voltando só se for deportado. E agora, campada de gente fina. A hora do abraço. Eu quero mandar um abraço para uma campada de gente maravilhosa. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o Dervani, lá em Porteirinha, Minas Gerais. Quero mandar um abraço para a minha amiga Silvana, ela está lá em Ituverava, São Paulo. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o Diegão, o Diegão Correia. Ele está lá na Zona Oeste, lá em São Paulo, capital. E quero mandar um abraço para uma cidade maravilhosa, uma cidade lá no Rio de Janeiro. A cidade de Mesquita, cidade de Mesquita. Lá em Mesquita é bacana, tem 176 mil habitantes. Lá em Mesquita tem um tanto de coisa para vocês fazerem, pessoal. Lá tem a boate, a boate Nice de Mesquita, o estádio de Olete Coutinho, o teatro Gracinda Freire, o espaço de ciência interativa. Lá em Mesquita é bacana, lá no Rio de Janeiro, visite Mesquita, campada de... Lá em Mesquita, você tem que saber antes de visitar Mesquita. Você vai chegando lá, você vai pegar um carro desse ali, vai devagarzinho, vai devagarzinho, com aquele carro ali, o freio dele é bom. Você vai devagarzinho, você vai chegando lá, vai ter um tanto de homem feio, ou lugar para ter homem feio em Mesquita. Não teve 500% dos cariocas, é tudo feio, tudo feio. Mas as carioquinhas, as meninas, as mulheres do Rio de Janeiro, as mulheres de Mesquita, é tudo linda. 500% das mulheres de Mesquita, é tudo bonita. Visite Mesquita, Deus abençoe vocês em Mesquita, Deus proteja vocês e vamos voltar a destrinchar sobre esse assunto, campada de gente fina. Então, campada de gente fina. Tchau que escovai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um dia bonito aqui hoje, um dia bem agradável. Olha só essa casa aqui, bonita. Um dia bem agradável aqui. Estamos aqui no... Chegando a primavera, né? Estamos chegando a primavera, dia 21 é a primavera. Graças a Deus o inverno está indo, o frio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenho entendido que hoje em dia o pessoal reclama, muitos reclamam, mas ninguém quer voltar. Está todo mundo voltando só se for deportado, só se for forçado mesmo. Que a vida aqui nos Estados Unidos, se você está aí do outro lado da telinha e quer vir para cá, eu sempre aconselho todo mundo a procurar uma assessoria de vistos. A assessoria vai explicar para vocês a melhor forma de vir para os Estados Unidos. Se você não quiser gastar com assessoria, só assistir uma playlist que eu fiz, como vir para os Estados Unidos. Tem também aí a internet, basta fazer uma procura, beleza? Basta você estudar sobrevisto, que você consegue entender a melhor forma de vir para os Estados Unidos de uma forma legal, que você precisa realmente. Se você quer crescer na vida, você pode crescer no Brasil, claro. Mas eu sempre digo, a maratona no Brasil é uma maratona que você corre de sandália havaiana. Aqui você corre com o tênis do Zayn Bolt, o tênis da Nike. Beleza? Pessoal, o TchackScore vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.